Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Wesley, a gente vai chegar agora ao final da nossa frente de óptica. Na verdade a frente de física 2 vai continuar, mas a gente vai terminar agora o assunto de óptica. Esse é o nosso último assunto. Depois de falar de reflexão, de refração, dos corpos, de luz, enfim, de tudo mais, a gente vai chegar agora no final, que é a parte de óptica da visão, que é uma das partes mais importantes. É uma das partes mais facilmente contextualizáveis do Enem, da parte de física, porque problema de visão ou todo mundo tem, ou você tem, ou você conhece alguém que tem. Se você estuda, muito provavelmente você tem algum problema de visão. E a gente vai estudar agora a estrutura do globo ocular para poder falar especificadamente dos problemas de visão. Depois no final a gente vai falar sobre os instrumentos ópticos mais diversos que a gente conhece. E no final vai ter só uma retificação de uma parte de refração, que são as miragens, que não foi falado em uma aula. Eu botei aqui no final, já que essa aula é bem curtinha, beleza? A gente vai falar agora sobre a estrutura do globo ocular. A gente vai comparar o globo ocular, pelo decorrer da aula, com várias e várias outras estruturas que o ser humano criou. Por exemplo, a máquina fotográfica, o projetor, a câmara escura do orifício. Então a gente vai comparar com diversas estruturas que são produtos do ser humano. Mas a gente vai falar agora da estrutura natural do globo ocular. A primeira estrutura que a gente está a falar vai ser a córnea. O que é a córnea? A córnea é a parte mais externa do nosso olho. Em vez de que a gente não vai falar de cada uma das estruturas, a gente vai falar das estruturas mais importantes. Que a gente vai usar em física, pelo menos. A córnea vai ser a córnea. A córnea vai ser a parte mais externa do nosso olho. É usada no foco de muita cirurgia, muito problema de infecção no olho, enfim. Isso aí não é tanto de física, mas é a parte mais externa do nosso olho. A gente vai ter a íris, que é justamente a parte que tem a coloração do nosso olho, que dá a coloração do nosso olho. Eu, por exemplo, tenho o olho castanho escuro, porque minha íris tem mais melanina, ou seja, tem a coloração castanho escuro. A gente tem, e é justamente a parte mais externa que envolve a pupila. A pupila justamente vai ser o orifício que vai permitir a entrada da luz. E não somente permitir a entrada da luz, ela vai regular a entrada da luz. Então, se você hipoteticamente estiver em um ambiente mais escuro, a sua pupila vai dilatar. Você vai ter um aumento no diâmetro da sua pupila para a entrada mais fácil da luz. Para você poder ver mais facilmente, para você conseguir ganhar mais informação do meio. E aí você vai ter, se você estiver em um ambiente muito, muito, muito claro, a sua pupila vai contrair. Por quê? Porque você não precisa de tanta luz entrando. Não somente você não precisa, mas você não deveria ter tanta luz entrando, porque pode queimar, pode danificar a estrutura do seu olho, diversas estruturas do seu globo ocular. Beleza? E aí a gente vai ter outra estrutura muito importante, que vai ser o cristalino, que vai ser o foco. Eu acredito que um dos focos, um dos três principais, uma das três principais estruturas que vamos falar durante a aula todinha. E o que é o cristalino? O cristalino vai ser um corpo que vai ser preenchido de um líquido, ok? E ele vai ter um formato que vai lembrar muito, vai ter uma estrutura muito semelhante a uma lente convergente. Ele vai funcionar, perdão, uma lente convergente. Ele vai funcionar como uma lente convergente. E como é que uma lente convergente trabalha? A gente viu na aula passada, os raios que chegarem paralelos, ela vai convergir num foco dessa lente. Ela vai convergir no foco dessa lente. E é justamente o que esse cristalino vai fazer. Beleza? Mas você vai perguntar, então quer dizer que ele vai ter um foco fixo? Não. Como eu falei para vocês, ele vai ser uma estrutura, um corpo que vai ser preenchido de um líquido. E por ele ser, ele não é uma estrutura sólida como vidro, ele pode ser moldado. E ele vai ser, vai, pode ser achatado para ter uma curvatura maior. Ou seja, convergir, ter uma convergência maior. Ou ele pode ser esticado e ter uma convergência menor. E como que isso vai ser regulado? Isso vai ser regulado pelo corpo ciliar. O corpo ciliar vai ser esse corpo que vai estar ligado, por esses ligamentos, vai estar ligado ao cristalino. Ele vai ser um músculo que vão determinar a curvatura maior ou menor do cristalino. E vão estar mais contraídos ou mais relaxados. Beleza? A gente vai ver que isso vai significar muita coisa na formação de imagem. Isso vai ser muito importante na formação de imagem. Além disso, a gente vai ter também o morvítrio. Porque quando os jais de luz passarem pela pupila, chegarem ao cristalino, soferem convergência, eles também vão passar por esse líquido aqui dentro, que é chamado morvítrio. Ele vai ter um índice de refração específico, então não precisa falar muito atentamente sobre isso, mas ele também vai contribuir com a refração da luz para poder se encontrar aqui na retina. Eu não coloquei, não sei porque eu não circulei aqui a retina, mas eles vão se encontrar aqui na retina, que é essa película, esse tecido que reveste toda a parte interior do olho. E quando essa imagem for formada na retina, ela vai ser recebida, identificada pelo nervo óptico, que vai transmitir isso para o nosso cérebro. E o nosso cérebro vai identificar essa formação como sendo uma imagem, vai ser a imagem da nossa visão, desse nosso olho, por exemplo, ao olho esquerdo. Só que vejam que nesse pontinho daqui, nesse ponto daqui, que é o ponto justamente onde o nervo óptico vai começar a sair, você vai ser formado o ponto cego. O que é o ponto cego? É o ponto em que não tem uma identificação clara da retina. Então, o que vai acontecer? Você simplesmente não vai ver nesse ponto. A imagem não vai ser formada nesse ponto. Se você ver algo, existem testes demais, esses nervos cranianos na internet, para você poder identificar qual é o seu ponto cego, que é para você ver em que ponto da sua visão, em que região da sua visão você não consegue ver nada. E todo mundo tem isso. Só que o que acontece? Se o seu cérebro, para que você não se importe tanto com isso, ele meio que completa esse ponto cego. Então, ele meio que, com o olho, completa o ponto cego do outro, e com o outro, completa o ponto cego desse primeiro. Para que não haja tanto problema assim na nossa convivência. Certo? Então, a gente tem, na verdade, esse ponto cego. E aí, a gente vai falar agora sobre como deveria ser a nossa visão normal. E não somente como deveria ser a nossa visão normal, mas os casos que implicam isso. A gente vai falar dos dois extremos. Quando um objeto está muito longe, ou quando um objeto está muito perto. Beleza? Quando um objeto está muito longe, a gente fala que vai ser uma acomodação visual. O que é acomodação visual? É isso que eu falei para vocês, dos músculos ciliares poderem contrair, ou achatar o cristalino, para acomodar a imagem na retina. Para você poder ver perfeitamente, a imagem tem que ser formada na retina. Não além, não antes. Beleza? Então, o que é esse ponto remoto? Esse ponto remoto vai ser a distância máxima de visão nítida, ou seja, o esforço mínimo. É quando os seus músculos ciliares, o seu corpo ciliar, não vai fazer força nenhuma para ver um objeto. Ele vai estar muito distante, você vai ver ele perfeitamente. Ele não vai contrair, não vai puxar nada, ele vai ficar tranquilo. Na verdade, o seu corpo cristalino, ele só faz um movimento, mas ele vai ficar relaxado. É o seu esforço mínimo, ou deveria ser o seu esforço mínimo, se você tivesse uma visão perfeita. E como vai funcionar isso? Você vai ter um olho, tranquilo, e um objeto lá longe, por exemplo, o Sol, vai mandar luz para o seu olho. Só que vejam, se o objeto está vindo muito, 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 muito longe, como, por exemplo, o corpo celeste faz, a gente admite que os raios que estão chegando estão vindo todos paralelos. Então, eles estão chegando todos paralelos no seu olho. Se eles estão chegando todos paralelos, se vocês lembram bem, eu falei que isso aí vai ser uma lente convergente, vai agir como uma lente convergente. Se ela vai agir como uma lente convergente, se chega paralelo, ela vai ser refratada num foco. E esse foco, na acomodação visual do ponto remoto, de uma visão normal, vai ser na retina, o ponto de formação da imagem. E quando a imagem se forma na retina, você tem uma visão clara. Não é uma visão embaçada, você tem uma visão clara daquele objeto. E a gente tem agora o outro extremo oposto, que é a acomodação visual no ponto próximo. O que é o ponto próximo? É a distância mínima de visão nítida. É o esforço máximo. Deu para vocês entenderem? É até onde minimamente você consegue ver um objeto. Porque veja, se você aproximar demais um objeto do seu olho, seu olho vai forçar demais para poder acomodar essa visão. Por quê? Se quando o objeto está muito longe, o corpo ciliar não faz esforço nenhum, quanto mais ele se aproxima, mais ele faz esforço para poder acomodar essa imagem na sua retina. Então, a gente tem uma média de mais ou menos 25 centímetros de um olho normal, de uma visão normal, para um ponto próximo. E como que isso funciona? Você vai ter mais uma vez um olho, um olho normal, e você vai ter um objeto próximo. Veja que é uma chave, ele está perto, você está segurando ele a uma distância de mais ou menos 25 centímetros. Beleza? E aí, ele vai emitir luz, ele está sendo banhado por algum corpo luminoso e está refletindo a luz para o seu olho. E o que vai acontecer? Essa imagem, como isso aqui é uma lente convergente, vai ter uma convergência maior e maior por causa do corpo ciliar até que a imagem vai ser convergida, os olhos serão convergidos nesse ponto que vai ser o ponto de formação da imagem. Beleza? É assim que vai funcionar. Se você tem uma visão normal, é assim que vai funcionar, tanto para longe quanto para perto. Beleza? Então, nesses casos, a acomodação visual será natural e não necessita de correção. Você não precisa de lente de nenhum tipo porque seu olho é um olho normal. Beleza? E uma nota para vocês lembrarem, a imagem formada sempre será invertida e o seu cérebro inverte a informação. Então, quando você está vendo algo, estou olhando aqui para a esquerda, estou vendo meu violão. Meu violão, a imagem, a luz dele está saindo, ele está refletindo a luz da lâmpada e está chegando até meu olho e a imagem está sendo formada na minha retina de cabeça para baixo, uma imagem invertida e real. Só que aí, meu cérebro pega essa informação e inverte para que eu possa entender o que está acontecendo e não fique o tempo todo vendo o mundo de cabeça para baixo. É isso que está acontecendo. A gente vai relacionar isso com outros tipos de estrutura que não são naturais, na verdade, que a gente vai comparar isso quando for na resolução de questão. Beleza? Só agora a gente vai falar dos defeitos da visão. O principal e o primeiro efeito da visão que a gente vai falar vai ser a miopia. E quando que a miopia vai acontecer? A miopia acontece quando, geralmente, isso aí de maneira geral, existem vários outros motivos para ocorrer miopia, mas de maneira geral é quando o olho é mais alongado do que deveria ser. Seu olho tem uma curvatura maior do próprio olho, não do cristalino, mas uma curvatura maior do próprio olho. E por causa disso, a imagem do ponto remoto forma-se antes da retina. Veja que o problema da miopia vai ser o ponto remoto. E se você tem miopia, você já sabia disso. Se você está sem óculos, como eu acabei de fazer, acabei de tirar o óculos, eu estou indo para longe, eu não consigo ver direito. A imagem está embaçada. Esse seria, no caso, o meu ponto remoto. Eu não consigo identificar claramente objetos que estão muito distantes. Vamos ver isso na prática. Veja que eu já dei uma alongada nesse olho daqui. Uma alongada bem exagerada, na verdade, mais uma alongada nesse olho daqui. E o que vai acontecer? Como é um ponto remoto, o seu olho não vai fazer esforço para poder identificar, para poder acomodar ele. Você não pode fazer mais nada. O cristalino está com sua curvatura natural. Só que mesmo com sua curvatura natural, ele não vai conseguir acomodar direito essa imagem na retina. E uma formação de imagem fora da retina provoca visão embaçada. E é por isso que você, se tirar o óculos e olhar para longe, tendo miopia, você não vai conseguir ter uma imagem muito clara do objeto que está distante. Beleza? Deu para entender? E aí, a gente vai ter que a correção da miopia é feita de lentes divergentes. Vamos lá. Primeiro, por que é feita de lentes divergentes? Porque se a gente coloca aqui na frente do olho uma lente divergente, ela vai separar, ela vai afastar esses raios, que é justamente o que a gente quer. Porque se a gente afasta esses raios, esse ponto, mais a gente afasta, mais esse ponto vai ser formado mais distante, mais distante, mais distante, até que chegue aqui na retina, que é onde a gente quer para a imagem poder ser clara, poder ser não embaçada. É isso que vai acontecer. E uma lente divergente, se vocês bem lembram, ela tem um foco negativo. E também vai ter um grau negativo. Lembra que eu falei para vocês que o grau, que é a vergência, vai ser o inverso do foco? Então, é um sobre o foco, mas o sinal vai ser o mesmo. Então, se o foco vai ser positivo, o grau também vai ser positivo. Se o foco vai ser negativo, o grau também vai ser negativo. Beleza? Então, eu tenho 1,75 no meu olho esquerdo. Eu tenho menos 1,75 de grau no meu olho esquerdo. Deu para entender? Então, vamos lá. Vamos agora para o próximo programa de visão, que vai ser o programa da hipermetropia. E vocês pensam, beleza, ela é muito diferente da miopia? Ele é, mas ele é o inverso da miopia. Então, o olho é pouco alongado. E a imagem do ponto remoto forma-se depois da retina. Eu acho que eu escrevi errado, mas não é ponto remoto, perdão, é o ponto próximo. Eu vou corrigir isso antes de enviar para vocês, mas não é ponto remoto, é ponto próximo. A imagem do ponto próximo forma-se depois da retina. Como assim? Você vai ter mais uma vez o olho, só que agora ele é pouco alongado, ele é achatado, certo? E você vai ter um objeto no ponto próximo. Veja que não é ponto remoto, eu errei isso daqui, desconsiderem, por favor. Você vai ter um objeto no ponto próximo e ele vai emitir uma luz, ou refletir uma luz para o seu olho. E veja o que eu falei para vocês, quando ele está no ponto próximo, o seu corpo ciliar está trabalhando mais intensamente, ou seja, está apertando mais e mais e mais esse cristalino para poder dar mais curvatura para ele e convergir a imagem justamente aqui na retina. Mas ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque ele não consegue convergir tanto. No olho normal, essa convergência aconteceria mais ou menos aqui. Só que nesse olho que é pouco alongado, acontece mais aqui, seu cristalino não tem, cristalino não, perdão, seu corpo ciliar não tem força suficiente para isso. E o que vai acontecer? Vai ser uma convergência desses raios, a imagem vai ser formada além da retina. então a imagem também vai ser uma imagem embaçada. E como a hipermetropia vai ser o inverso da miopia, a correção vai ser feita com lentes convergentes. Por quê? Porque o que eu quero é que essa haja mais convergência, ainda mais convergência desses raios. Eu quero que converja mais e mais. Então eu vou colocar lentes convergentes para aproximar os raios. E como o foco de uma lente convergente é positivo, o grau também vai ser positivo pelo mesmo motivo das lentes divergentes. Ok? Ainda vou falar agora do terceiro problema de visão, o terceiro defeito de visão, que é o terceiro mais famoso, que vai ser justamente a presbiopia ou a vista cansada. Vocês vão dizer, beleza, eu vou ter que decorar outro? Não. Vocês vão decorar outro motivo, mas não outro caso. Beleza? Porque agora, com a idade, os músculos ciliares ou o corpo ciliar perdem força. Isso provoca uma diminuição da curvatura máxima do cristalino, impedindo a acomodação visual da imagem próxima. Veja que no áudio, no anterior, também fala da imagem próxima, mas eu coloquei remoto sem querer. Foi no automático, perdão. Então, o que ele está dizendo? Eu lembro que eu falei para vocês que o problema da hipermetropia vai ser que, apesar dele contrair o máximo possível o seu cristalino, ele não consegue dar curvatura suficiente porque seu olho é alongado, aqui seu olho alongado não, um pouco alongado, aqui seu olho tem formato normal, mas é o seu corpo cristalino que vai começar a falhar. Corpo ciliar que vai começar a falhar. Então, ele vai tentar contrair, mas não vai conseguir o suficiente. Então, vai ser a mesma coisa que aconteceu, a mesma estrutura, estrutura muito semelhante do que aconteceu na hipimetropia. Você vai ter uma imagem, um objeto que está no objeto próximo, no ponto próximo, e você vai ter um corpo que vai ter uma estrutura normal, só que quando a imagem chegar até o cristalino, o seu corpo ciliar não vai conseguir fazer força o suficiente e a imagem vai ser formada além da retina. E se a imagem é formada além da retina, vai ser uma visão embaçada. Fora da retina, é a visão embaçada. E como a gente viu que na hipermetropia também é formada além e a correção da hipermetropia vai ser justamente em lentes convergentes, aqui vai ser a mesma coisa. A correção é feita com lentes convergentes para aproximar os raios e o foco e o grau também são positivos. Beleza? E é basicamente isso. Só vocês lembrarem. É uma maneira de vocês usarem um macete para tentar diferenciar hipermetropia de miopia. Olha o nome. Hipermetropia. Hiper. Hiper. É a ideia de que a imagem está hiper, está muito além da retina que ela deveria estar. Então a hipermetropia vai ser além da retina e a miopia vai ser o contrário. vai ser antes da retina. É a maneira que eu tenho para vocês lembrarem disso na hora de fazer questão. Beleza? Ainda vou fazer questão junto aqui. Vou dar a ideia para vocês. Ainda vou falar agora de mais outros dois efeitos de visão que vocês não vão usar nunca para calcular para o ENEM, mas você precisa entender basicamente como que funciona. Que vai ser o astigmatismo. Beleza? O astigmatismo é o quê? No caso, o olho é assimétrico, ele não é nem alongado nem achatado, ele é assimétrico, ele não tem a fórmula, a forma natural do globo ocular, ele é um pouco disforme e ele desvia o jarro de luz em direção a diversos focos. Então ele não tem um único foco. Ele tem, dependendo de onde a luz vai se acomodar, vai ser em posições diferentes. E nesse caso, vocês conseguem ver que não vai ser nem além da retina, nem antes da retina, então não vai ser nem uma lente convergente nem divergente. Vai ser uma lente cilíndrica que vai haver essa correção. Beleza? Vai ser uma lente especial que a gente não vai estudar ela em detalhes. Só saiba que é uma lente diferente, que vai ser a lente cilíndrica. E aí a gente tem o estrabismo. O estrabismo, como vocês provavelmente conhecem, é quando os olhos possuem retas visuais com direções diferentes. Ou seja, um olho vai estar, por exemplo, olhando na direção, é... uma direção reta e o outro vai estar um pouco desviado. Só que para você poder ter uma imagem natural, uma imagem normal, se o cérebro conseguir identificar uma imagem normal, eles têm que estar olhando para a mesma direção. Eles têm que estar olhando para direções que façam sentido. Por isso que vai ter, vai ser necessário, um desvio na luz para poder chegar de maneira correta ao olho que vai estar estrabismo. Beleza? E aí nesse caso a correção é feita com lentes prismáticos. Isso é só para vocês entenderem, não precisam decorar, mas entendam que existem esses problemas de visão que não são resolvidos com lentes cilíndricas. Perdão, lentes cilíndricas não, lentes esféricas. São corrigidos com lentes de tipos diferentes. Ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre questão. A gente vai resolver questão agora antes de chegar em instrumentos ópticos. Beleza? Vamos lá para a primeira questão. Uma pessoa não consegue ver os objetos, pois a imagem está sendo formada entre o cristalino e a retina. Beleza? Para ver a imagem, imitamente se a pessoa deverá usar óculos, vamos lá. Ela está sendo formada entre o cristalino e a retina. Então, pergunta, está sendo formada além da retina? Não. Está entre o cristalino e a retina. Se não está sendo formada além da retina, não é nem presbiopia nem hipermetropia, porque o hiper, como eu falei, hiper, além da retina, não é isso. Então, só pode ser miopia. Está sendo formada entre o cristalino e a retina, só pode ser miopia. E se você está sendo formada entre o cristalino e a retina, está sendo formada antes da retina e é uma miopia, você vai querer que essa convergência diminua. Você está querendo que esse ponto se separe, que esses jais se separem para poder chegar mais distante até alcançar a retina. Ou seja, você vai querer uma lente divergente para a correção da miopia. Você pode fazer isso matando normalmente, pensando, se a miopia é divergente em ponto ou você pode usar o raciocínio que é como eu fiz agora. Beleza? Os dois que ficar mais fáceis para você. Ainda fala agora, a presbiopia é um problema de visão que ocorre com muitas pessoas. Aquelas que têm visão normal a partir dos 45 anos começam a ter dificuldade de ler ou observar objetos próximos. A visão de objetos distantes pode ser nítida, mas não é de objetos próximos. Que é justamente o que acontece. Você consegue ver muito bem objetos à distância, mas próximos de você não. assinale a baixa alternativa que mostra o tipo de lentes que essa pessoa deve usar para corrigir o problema e qual o tipo de problema óptico, está escrito óptico, mas está errado, óptico apresentado. Beleza? Poxa, se é uma presbiopia, eu falei para vocês, se é uma presbiopia, aparece muito com hipermetropia. Então, a imagem está sendo formada hiper, está sendo formada além da retina. Se a imagem está sendo formada além da retina, depois da retina, você precisa de uma lente para que essa convergência aumente, para que ela seja formada na retina. Então, você vai usar uma lente convergente, então só pode ser a letra A ou a letra B. Só que a letra A está dizendo que a imagem vai ser formada antes da retina, o que não é verdade, porque isso aí seria uma miopia e seria usado lentes divergentes. E a letra B está dizendo que é uma lente convergente, pois a imagem forma-se depois da retina. A letra B está certíssima. Estão vendo que é muito fácil contextualizar esse problema de visão, por isso que é tão pedido, por isso que eu dou tanta ênfase nisso, porque realmente é muito importante o problema de visão, revisar, fazer questão sobre e tudo mais. Beleza? Aí vamos lá para agora um pouco mais de cálculo. Uma das lentes dos óculos de uma pessoa tem convergência mais 2 de dioptria. Sabendo que a distância mínima de visão distinta de um olho normal é 0,25 metros, pode-se supor que o defeito de visão de um dos olhos dessa pessoa é... Poxa, vamos anotar aquilo que a gente tem. Certo? Ele está dizendo que a pessoa tem convergência de mais 2 de dioptria. Eu vou anotar isso. Mais 2 de dioptria. Mas ele está dizendo que a distância mínima de visão distinta de um olho normal é 0,25. É aí que vocês têm que sacar. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Ok? Ele está dizendo que a distância mínima de visão é de 0,25. Ou seja, uma pessoa normal vê 0,25. Mas claramente essa pessoa daqui não vai ver com a distância normal. porque se ele está usando o óculos ele não vai ver a distância normal. Significa que isso daqui vai ser a distância real do objeto? Não. Vai ser a distância que esse indivíduo quer ver o objeto. Ou seja, isso aqui vai ser o P? Vai ser a distância real do objeto? Não. Vai ser a distância da imagem. Isso daqui vai ser o P'. Esse 0,25 vai ser o P'. Por mais que num olho normal isso aqui seria o P, você está usando uma lente no meio. Isso aqui está usando uma lente no meio. Isso aqui não é a imagem que você está querendo realmente ver. Quer dizer, isso aqui não vai ser a imagem real do objeto. Vai ser a imagem que você quer ver o objeto. Ou seja, vai ser o P'. Não é o objeto real. É aquilo que você quer ver com a correção da lente, com o uso de lente. Então isso aqui vai ser o P'. Agora, vai ser P' positivo ou negativo? Pense comigo. Eu falei para vocês que num olho ou a imagem formada vai ser sempre a imagem invertida. Vai ser sempre a imagem real. E uma imagem invertida e real nas dicas que eu usei nas aulas passadas é que a imagem invertida e real é sempre uma imagem positiva. Então isso aqui vai ser um P' positivo 0,25. Esse é um detalhe muito importante que vocês precisam entender. Quando ele está dizendo que a pessoa está usando óculos, ele está dizendo que a distância mínima normal é 0,25. Quer dizer que ele vê desse jeito? Não. Quer dizer que ele quer ver desse jeito. Quer que isso seja formado com o uso de óculos. Ou seja, quer que isso daí seja o seu P' a imagem que vai ser formada. E se é um olho o olho se é, perdão, se é uma imagem invertida e real que é o que acontece no seu olho vai ser uma imagem positiva. Beleza? Ele está dizendo que pode supor que o defeito da visão de uma pessoa é poxa, vamos ver o que a gente consegue formar aqui com o cálculo. Beleza? O que a gente pode identificar aqui? Poxa, a gente tem algum cálculo que tenha o C e o P' não. Beleza. Vamos ver o que a gente pode fazer. Poxa, a gente tem algum cálculo com C? Caraca, a gente tem a fórmula do C que vai ser o inverso do foco. Então, vamos substituir. A gente descobre, então, que o foco vai ser mais 0,25 metros e, poxa, se vocês lembram bem, uma lente que tem foco positivo vai ser uma lente convergente. Se você tem uma lente com foco positivo, você vai ter uma lente convergente. Tanto o foco, na verdade, com essa informação aqui você já saberia, porque uma lente tem foco positivo e convergência positiva ou vergência positiva ou dioptria positiva vai ser uma lente convergente. E uma lente convergente vai ser usada quando? Para que defeito de visão? Para dois tipos que são muito parecidos. Vai ser ou a hipermetropia ou a presbiopia. A gente já falou isso. Uma lente convergente vai ser aquela que vai tentar aumentar a convergência aquilo que o cristalino não está conseguindo fazer. Seja por cansaço ou falta de alongamento do olho. Então, vai ser ou a presbiopia ou hipermetropia. Veja que nas alternativas não tem presbiopia. Então, aquilo que não for presbiopia ou hipermetropia a gente vai tirar, no caso, a letra B e a letra T. Aí, vamos para as formas. Ele está dizendo que a distância mínima de visão distinta desse objeto é 40 cm. Como assim a distância mínima de visão desse objeto? Ele está dizendo, ele está querendo saber a que distância esse objeto realmente deve estar para você conseguir ver ele mesmo sem o óculos. Porque vejam, esse daqui deveria ser a imagem que você vai ver. Não é o P'. Mas a que distância realmente esse objeto deve estar? É o P. A distância mínima de visão deste olho. O que, sem correção, esse olho vai ver. A distância mínima desse olho. Ou seja, o P real. A distância real do objeto. Não a distância com a lente que é a imagem. Vai ser a distância real desse objeto. Ou seja, o P. E se a gente tem o F? Tem o P'. E está querendo o P? Que forma que a gente usa a equação de Gauss. E substituindo as informações da equação de Gauss, a gente vai ter que o P vai ser de 50 centímetros. Significa que 25 centímetros deveria ser a imagem que o olho realmente vê. Só que ele só consegue ver esses 25 centímetros quando está usando uma lente de 2 de dioptria. Sem essa lente de 2 de dioptria, ou seja, com um foco mais 0,5, ele vai ver somente com nitidez, ele vai ver somente com nitidez uma imagem a 50 centímetros de distância. Ou seja, a letra C. Essa parte é realmente a parte confusa, que é a parte que vai precisar de vocês verem mais essa resolução, identificarem mais o que significa o que, mas é uma parte muitíssimo importante. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Acho que é a próxima questão. Isso! Próxima questão muitíssimo importante. Lembra que eu falei que eu ia relacionar sempre o olho humano com outras estruturas que são produzidas pelo ser humano? Então, vamos lá. Isso daí, se vocês só começarem a olhar, vocês talvez achem isso daí parecido com uma câmera escura de orifício. Vocês lembram lá da primeira aula de óptica? Uma câmera escura de orifício. Vai ser justamente isso. Você vai ter uma imagem, um objeto aqui na frente, a luz desse objeto vai passar somente por um único orifício e a imagem vai ser formada no fundo dessa câmera. Vai ser necessário um anteparo que no caso vai ser a retina. Então, você pode olhar o olho dependendo da questão também como uma câmera escura do orifício. E como você vai identificar isso? Poxa, ele está dizendo aqui que uma pessoa com visão perfeita observa um adesivo de tamanho 6 milímetros. Então, eu vou colocar que o adesivo vai ter 6 milímetros. grudado na parede da altura dos seus olhos. A distância entre o cristalino e o olho entre o cristalino do olho e o adesivo vai ser 3 metros. 3 metros vai ser a mesma coisa que 3 mil milímetros. Por que eu já transformei? Porque eu vi que todas as informações estão em milímetros e as alternativas também estão em milímetros. Beleza? E aí, supondo que a distância entre esse cristalino e a retina é 20 milímetros o tamanho da imagem desse adesivo formada na retina é ele está querendo saber o valor de i ele está querendo saber o tamanho dessa imagem daqui essa imagem daqui e isso é uma câmara escura de orifício e como é que a gente fazia isso? Fazia uma regra de 3 simples a imagem vai estar para a distância até o orifício assim como o objeto vai estar para a distância até o orifício resolvendo isso se eu descobrir que a imagem vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 2 como tudo está em milímetros 4 vezes 10 a menos 2 milímetros deu para entender? isso é uma questão típica uma questão muito clássica só que você pode usar isso com outras estruturas também deixa eu voltar aqui dei um spoiler para vocês mas perdão mas você pode usar isso aí com outras estruturas outras maneiras ele vai dar outros detalhes na questão mas isso aí é um clássico dos clássicos beleza? ainda vou falar agora mais uma questão vamos lá o estudo das letras é um dos grandes trunfos da óptica geométrica por meio do conhecimento do comportamento dos jaios de luz foi possível não só aperfeiçoar quase todos os instrumentos ópticos mas também possibilitar a invenção de equipamentos que trouxeram avanços tecnológicos surpreendentes como os microscópios os telescópios e os espectrômetros as lentes esféricas são muito usadas para a correção de problemas de miopia de hipermetropia de astigmatismo de presbiopia de estrabismo entre outros que é tudo que a gente falou beleza? com relação às lentes considere as seguintes afirmações a gente vai ver quais delas estão certas e se tem alguma certa a gente vai identificar agora as lentes esféricas de bordas grossas tem em quaisquer circunstâncias caráter divergente vamos pensar cara eu não sei se vocês lembram na aula passada acredito assim na aula passada se você não viu dê uma olhadinha que essa parte é muito importante que eu falei para vocês que se você tiver um ambiente no ar como a gente está agora como eu estou agora o índice de afração sendo aproximadamente 1 as lentes de bordas grossas vão ter caráter divergente e as lentes de bordas finas vão ter caráter convergente naturalmente só que isso não é em qualquer circunstância só vai acontecer quando você estiver num meio quando a lente estiver imersa num meio de índice de afração menor do que a substância da qual ela é feita ela é feita de um tipo de vidro um tipo de uma liga não sei mas ela é feita de algo algo que é transparente e esse material se ele tiver um índice de afração maior do que o meio em que ele está imerso as características da lente serão essas bordas grossas divergentes bordas finas convergentes só que se você pegar essa lente e colocar ela no meio que tem um índice de afração maior do que a substância da qual ela é feita esse caráter essa característica vai se inverter então a lente de borda é grossa vai ter um caráter convergente e a lente de borda fina vai ter um caráter divergente então essa primeira vai estar errada porque não é em quaisquer circunstâncias isso varia beleza? segundo as imagens formadas por lentes divergentes são em quaisquer circunstâncias direitas e reduzidas em relação ao objeto vamos lá lembra que eu falei para vocês que vocês podem sempre comparar lente com espelhos qual a comparação que você faz? a lente divergente vai ser semelhante a um espelho convexo por quê? porque eles são os mais simples porque eles só expressam um tipo de imagem os dois expressam um único tipo de imagem uma imagem igual inclusive eles expressam o mesmo tipo de imagem que é a imagem virtual direita e menor que o objeto e você consegue comparar o espelho côncavo com a lente convergente porque eles tem casos complexos são cinco casos para cada um e casos que se assemelham bastante da distância do objeto até o espelho até a lente se assemelha demais você pode comparar as duas aulas os dois slides que vai estar muito parecido então essa dor vai estar certa porque uma lente divergente assim como o espelho convexo em qualquer circunstância qualquer distância pode botar perto longe colado com ele lá num ponto distante não importa vai ser formada uma imagem direita reduzida e virtual então a dor vai estar certa e aí vem a três a três está dizendo que as lentes divergentes podem corrigir a hipermetropia já parei aí lente divergente não corrige hipermetropia lente divergente corrige miopia e hipermetropia é corrigida por lentes convergentes ele está dizendo que uma vez que a imagem no olho hipermétrope se forma atrás da retina sim se forma atrás da retina mas é corrigida com lentes convergentes e não divergentes então a três está errada beleza? então minha dica treinem isso vejam a questão sobre isso no simulado vocês vão achar isso a questão sobre não acho que agora vocês vão achar sobre porque a aula está muito recente mas certamente no próximo simulado vocês vão achar a questão sobre isso beleza? ele ainda fala agora de instrumentos ópticos vários tipos de instrumentos ópticos não a parte técnica dele mas a ideia de instrumentos ópticos beleza? e vejam uma coisa eu falo logo no início a gente vai falar daqui a pouco de instrumentos ópticos que são instrumentos ópticos complexos que tem o que a gente chama de associação de lentes associação de espelhos de várias coisas e a gente não fala muito disso vejam que vocês não tiveram a aula de associação de espelhos esféricos nem tiveram a aula de associação de lentes esféricas por quê? porque vai ser um assunto que o Enem não vai cobrar então tem uma fórmula também de lentes que é a fórmula dos fabricantes de lentes que é assim extremamente complexa e a chance disso cair no Enem é só se ele der a fórmula do Enem você só aplicar essa fórmula com as informações que ele dá então eu não deixo justamente por causa disso então pulei essa parte eu não coloquei no material porque realmente não fazia sentido colocar isso pra vocês no âmbito do Enem não tem o menor sentido beleza? então a gente vai falar aqui quando ele falar sobre esses instrumentos ópticos a gente vai falar mais abertamente vai dizer olha é uma associação saiba que é um instrumento óptico saiba que não é não é digital vai ser uma associação de lentes vou falar mais abertamente mas ele vai chegar beleza? a gente vai falar aqui da máquina fotográfica e vejam que eu estou comparando a máquina fotográfica justamente com um olho e vejam vocês conseguem ver que parece muito também com uma câmera escura de 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 orifício parece demais porque também é semelhante a isso também lembra isso também tem essa mesma estrutura ok? então o olho você vai ter um objeto que vai vai chegar vai passar pela pupila chegar até o cristalino vai ser invertido porque é uma lente convergente vai ser invertido e a imagem vai ser formada na retina e a máquina fotográfica você vai ter um objeto que vai ter uma abertura que vai ser semelhante a pupila que vai chegar até essa lente que vai ser semelhante a cristalino e vai ser invertida e vai cair justamente no filme vai ser formada no filme que é semelhante a retina deu pra vocês entenderem vai ser muito semelhante muito, muito, muito semelhante a estrutura ok? e a gente tem um projetor e o projetor vai ser um pouco diferente o projetor vai ser um pouco diferente você vai ter aqui o slide aqui atrás vejam assim eu vou mostrar de maneira geral você vai ter um slide aqui atrás que esse slide vai eita, cadê? o slide vai formar uma imagem vai produzir uma imagem bem pequenininha que vai passar pelo espelho o espelho que vai formar vai essa lâmpada vai ser vai ser colocada no foco pra quando ela brilhar colocar o máximo de luz pra poder chegar até a tela com nitidez então essa imagem vai ser formada vai precisar de um anteparo que anteparo é esse? a própria tela então mais uma vez a imagem vai sair daqui invertida a imagem nu se você ver direitinho a imagem nu projetor ela é produzida e invertida pra que quando ela chegue no anteparo aqui na tela ela chegue corretamente então se você estiver colocando passando uma coisa num projetor a imagem que está sendo formada que está sendo criada pelo projetor é invertida só que quando passa pela lente convergente que é essa daqui ela vai ser invertida mais uma vez e vai ser jogada na tela beleza? é semelhante com o olho é bem menos semelhante que a máquina fotográfica mas é semelhante entendeu? outro tipo de instrumento óptico vai ser o instrumento óptico de observação existem três que a gente mais fala o primeiro vai ser a lupa que é muito importante porque se vocês verem direitinho é muito usada enfim tem muita que tem questão sobre mas é basicamente uma lente convergente é naturalmente uma lente convergente não tem nada além disso só que é uma lente convergente que vai ter uma curvatura específica e tal pra você poder usar assim ela é mais grossa pra ter uma maior lentidez enfim mas ela é em sua natureza uma lente convergente então vejam o que está acontecendo você está tendo aqui uma visão do objeto naturalmente e quando você passa a lente esse objeto vai estar maior e o único tipo de lente a única lente esférica que vai mostrar um objeto a imagem maior vai ser a lente convergente a lente divergente não faz isso lembra que a lente divergente vai ser somente virtual direita e menor então nesse caso ela não pode fazer isso ela está aumentando a imagem está dando um foco maior na imagem está aumentando os detalhes na observação sacou? e a gente vai ter aqui agora o microscópio e eu vou colocar junto dele o telescópio porque são objetos de observação instrumentos de observação isso aqui é uma observação para objetos menores isso aqui é uma observação para objetos mais distantes e maiores só que vejam isso aqui como eu falei no início são formados por associação complexa de lentes a gente não vai estudar detalhes sobre isso o material que eu mandei para vocês agora como eles falam de microscópio telescópio tem esses detalhes de como funciona a associação e tal mas minha dica é você não dar tanta atenção para isso eu mandei porque realmente vocês precisam desse material porque eu não consegui não achei uma boa separar ele de todo o resto porque caia a lupa e tudo mais se fala de instrumentos ópticos tem que falar de todos mas o funcionamento dele a raiz do funcionamento dele não acha uma boa vocês se preocuparem tanto em usar entender não acha uma boa ideia beleza? então tem isso uma associação complexa de lentes e a gente vai falar agora do que faltou falar numa aula que eu pulei ficou sem tempo enfim eu não falei eu deixei aqui para o final que eu sabia que ia sobrar tempo nessa última aula que é a refração da luz na atmosfera ou seja eu devia ter falado isso na aula de refração mas eu não falei porque faltou tempo beleza? e o que vai acontecer? a refração na atmosfera ocorre graças à mudança de densidade do ar nas diversas camadas da atmosfera como assim? quanto mais você vai mudando a região em que você se encontra na atmosfera a atmosfera não é não é uniforme a densidade que a gente tem aqui não é a densidade que a gente tem lá em cima não é a densidade que a gente tem ainda acima não funciona assim beleza? essa densidade vai ficar mudando não é a densidade constante não é a densidade uniforme então isso modifica também o índice de refração da luz nas camadas como assim? quanto mais densa é uma camada maior vai ser o seu índice de refração quanto menos densa é uma camada menor vai ser o seu índice de refração eu fiz aqui um esquema para vocês o aumento da altitude ou seja quanto mais alto a gente for quanto mais próximo do espaço a gente for você vai ter uma diminuição da densidade do ar o ar vai começar a ficar mais rarefeito como a gente chama a gente não todo mundo chama e com isso vai ter uma diminuição do índice de refração então o índice de refração vai mudando mas ele não vai mudando assim aqui tem um índice até aqui vai ser o mesmo não, ele vai mudando gradativamente e com essa mudança gradativa a gente tem a formação de miragens e a gente vai falar principalmente aqui de dois tipos de miragem a miragem clássica e outra miragem que a gente vai chamar de fata morgana que vocês com certeza devem ter ouvido e eu vou falar já justamente porque vocês com certeza devem ter ouvido ou provavelmente devem ter ouvido a miragem clássica vai ser isso daqui num deserto você está andando aqui num deserto e você acha quando está muito quente você acha que essa região daqui está molhada você consegue você ver isso muito também em quando você está andando de carro e é uma pista reta e parece que o chão que a pista está molhada e por que você está vendo isso? por causa disso daqui você está vendo uma formação aqui em cima olha você está vendo lá lá em cima no céu a luz está chegando e está sofrendo essa mudança aqui embaixo o ar está tão quente mas tão quente que a mudança vai ser tão brusca da temperatura tão brusca que a densidade do ar vai mudar bruscamente aqui na superfície na superfície não na região mais próxima da superfície e o raio de visão vai mudar a reflexão vai acontecer que vai ser justamente reflexão total esse índice de refração vai mudar tanto que vai ser vai ter condição perfeita para formar uma reflexão total e ele vai começar a refletir o que? o céu vai começar a refletir o céu por isso que aqui embaixo parece que está molhado você está vendo na verdade o céu refletido no chão justamente na posição que você está se você chegar mais perto você vê claramente que isso aqui não é o céu na verdade essa miragem vai sumir e veja que eu não estou tratando com detalhes porque Fata Morgana foi uma miragem que foi Fata Morgana e Mirage na verdade foi um assunto tratado muito recentemente pelo Enem por isso que eu estou passando mais por cima em relação a isso mas vocês precisam entender o básico beleza? e a gente vai ter o Fata Morgana que é a Mirage Fata Morgana que é justamente o oposto da miragem que a gente acabou de ver vai ser uma miragem que ao invés de você ver o objeto embaixo ao invés de você ver embaixo o que está em cima você vai ver em cima o que está embaixo porque vai ser justamente o contrário ao invés de essa região aqui embaixo estar muito quente essa região aqui embaixo vai estar muito fria então a diferença dessa superfície para a parte imediatamente em cima a temperatura vai ser muito grande assim como era na outra só que a diferença vai ser o inverso aqui vai estar muito frio e lá vai estar muito quente e é assim que vai acontecer vejam que é justamente o contrário você vai estar olhando para cima só que na verdade você está sendo vai estar vendo refletido também pela reflexão total você está vendo refletido na imagem que está aqui então muitas vezes a gente via barco principalmente na Antártica que é muito 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 fria a superfície você vê barcos e montanhas no céu foi criado nesse período também o mito do mito não mas foi embasado também por causa disso o mito do holandês voador justamente por causa disso você via estruturas de barcos sendo formadas do céu flutuando então isso aí foi justamente um embasamento que se deu para essas lendas beleza e veja que eu não estou falando tantos detalhes de Mirada de Fata Morgana porque muito recentemente o Elin tratou disso então a chance de ele tratar agora é baixíssima beleza e aqui a gente chega até o final do slide vou terminar aqui a aula acho que é a última aula que a gente vai ter de óptica beleza a última aula que a gente tem junto e eu vou mandar a ficha para vocês juntamente com essa aula juntamente com esse slide que eu vou corrigir aquela parte que já vi que estava errada de ponto próximo e remoto e isso daí falem comigo perguntem tirem dúvidas se vocês tenham acesso total aos professores aos monitores e tutores no grupo tentem falar com a gente tirem dúvida e isso daí pessoal uma boa uma boa semana para vocês quando vocês estiverem seja lá quando vocês vejam esse vídeo e boa aula e bons estudos para vocês tá certo tchau tchau